Muitas pessoas que mediante esta verdade, em controvérsia da Bíblia Sagrada, essa verdade cândida, esta verdade augusta, já existe, pastor Wilson, alguns grupos que já não estão crendo mais nesta verdade. Quando eu digo aos irmãos acerca da vinda de Cristo, existe no mínimo três grupos concernentes a este pensamento. O primeiro grupo é aqueles que já não creem que Jesus vai voltar. São o grupo dos zumbadores, são aqueles que quando o pregador prega, ele diz que Jesus voltará, ele está caçoando no pregador, ele desacredita na mensagem do pregador, está semelhante a época de Noé. Noé dizia a Deus, a irmã dá um dilúvio, vocês precisam me ajudar a construir a arca, vocês precisam crer no evangelho da justiça que eu estou pregando. Mas o povo dizia, qual é Noé? Você está doido, rapaz. Você já está um velho cabuco, qual é a chuva que Deus vai mandar sobre a terra? Este é o primeiro grupo, é o grupo dos zumbadores, é o grupo que acha que a segunda vida de Cristo e o arrebatamento da igreja é produto de mente nervosa dos pentecostais. Mas Jesus está voltando, mas Jesus voltará. Esta é uma verdade incontroversa. Creia você ou não, Jesus voltará. Acredite em você ou não, Jesus voltará. Aleluia! O segundo grupo são aqueles que eles preferem não tocar neste assunto. Este segundo grupo, eles têm medo de pregar este assunto. Este segundo grupo tem medo de falar esta verdade. E portanto, eles preferem anestesiar a sua mente com anestésico da fuga, preferindo não pregar sobre a vida de Cristo. Porque, pastor, falar sobre a vida de Cristo Jesus exige-se que se pregue outras doutrinas, como, por exemplo, a doutrina da santificação. Então já existe um grupo de pregadores por aí. Já existe um grupo de pastores que já não pregam mais sobre a vida de Cristo Jesus. Porque esta mensagem exige a santificação de vida. E quando eu falo para você da santificação, ela é em vários campos. Porque Paulo escrevendo a Tessalonicenses, no capítulo 10, número 5. E o versículo 10, número 23, Paulo diz assim. Portanto, meus irmãos, sejam plenamente irrepreensíveis. Pôndo o vosso espírito, pôndo a vossa alma, pôndo o vosso corpo, até o dia do arrebatamento. Então, falar da vida de Cristo exige a mensagem da santificação. É a santificação do corpo. E quando é a santificação do corpo, o seu olho precisa ser santificado. O seu ouvido precisa ser santificado. A sua mão precisa ser santificada. A sua língua precisa ser santificada. Os seus pés precisam ser santificados. Porque está escrito no lino da arpa. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Que meus lábios somente falem das coisas sacratas. Então, nesta noite, se você quer morar no céu e acredita nesta verdade, você não vai viver anestesiado com uma anestésia e com uma fuga. Porque você crê. E se crê, tem santidade na alma. Tem santidade no espírito. Tem santidade no corpo. Onde estão os santificados? Levanta a mão. Levante a mão para um minuto e adora a Deus aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. E eu quero dizer para vocês esta noite. Que o Espírito de Deus está completando a obra da santificação. É Ele que nos santifica. É a palavra que nos santifica. É o sangue que nos santifica. Receba a santificação. Receba. 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 Seja mais santo. Seja mais santo. Seja. Seja. Se separem. É por isso que eu dou livro de Apocalipse. Jesus que é que diz. Aquele que quiser armar o céu. Seja santo. Porque eu sou santo. Quem é sujo. Se é sujo demais. Quem é puro. Se purifique. Um pouco mais ainda. É tempo de pureza. É tempo de pureza. É tempo de se purificar. Aleluia. É tempo de plantar algumas coisas em nossa vida. Porque já existe igreja por aí. Que já não fala mais. Da doutrina da santificação. Existe um punhado de pregadores. Que não prega mais essa doutrina. Aí quando eles vêm pregar. A mensagem é sempre essa. É a chave do carro. É a chave do apartamento. É a mensagem da alta junta. Eu não sou contra não irmão. Mas deixa eu te dizer a verdade. Se você está esperando. Alguma chave aqui esta noite. Não fica triste. Eu trouxe uma chave aqui para você. Quem que é chave? Levanta a mão. Levanta. Aleluia. Filma isso aí meu filho. Que coisa linda. Você quer chave? Levanta a mão. Eu vou dar uma chave igual para você. Essa chave vem do céu. Que chave é essa? Paixão, guarda-lhe-do. Hoje eu trouxe aqui uma chave de fenda. Para apertar os parafusos. Na tua cabeça. Aleluia. É isso que a igreja está precisando. Arrocha. Arrocha. Aperta. 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 Aleluia. Aleluia. É isso que a igreja está precisando. Porque o que tem de crente diz-me ao lado. O que tem de crente cabeça frouxa. Levado. Portando o vento de doutrina. O que tem de crente levado. Portando o espírito de cano. Por doutrina de demônio. Mas essa noite. O espírito de Deus está apertando. 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 Aperta Jesus. Aperta Jesus. Aperta Jesus. Aperta. Aperta Jesus. 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 Mas existe um terceiro grupo Que estão Acerca da vida de Cristo Jesus Qual é o terceiro grupo? Pastor Wellington França Esse terceiro grupo, pastor Wilson São aqueles que creem na vida de Cristo Jesus É possível que aqui esta noite Tenha esse grupo Eles creem na vida de Cristo Jesus Quantos aqui acreditam que Jesus está voltando? Quantos acreditam que Jesus voltará? Mas pastor Wilson Infelizmente Esse terceiro grupo é muito preocupante Porque eles acreditam na doutrina da escatologia Eles acreditam que Jesus voltará Mas pastor Márcia Eles estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar Pastor Wilson Eles estão vivendo parecendo que Jesus não voltará E já existe um grupo de pregadores Já existe grupo de mestres De teólogos De ensinadores Que estão dizendo que a vinda de Jesus É uma utopia Que Jesus não vai voltar Aí estão vivendo do jeito que quer Alavante Faz o que quer Nada mais é pecado Nada mais é errado Tudo pode Tudo pode Fica do jeito que você quiser O negócio é bem estar físico O negócio é bem estar Na estratosfera Da queimada social Mas eu ainda Mas eu ainda creio No evangelho Verdadeiro Autêntico Genuíno Que pra sentar no céu Tem que fazer o que Jesus disse O que é que Jesus disse? Aquele imposto que quer vir após mim Põe a sua cruz Negue-se a si mesmo Renuncie-se a si mesmo É assim que a mim É assim que a mim É assim que a mim Aleluia Seja inflamado pelo Espírito esta noite Seja inflamado pelo Espírito A viver uma vida de renúncia Renuncia o pecado Renuncia Porque o apóstolo Paulo Ele disse Se é que foi Paulo Escritor da Carta aos Hebreus Ele disse Portanto meus amados irmãos Nós que estamos rodeados De uma tão grande nuvem De testemunha Essas testemunhas aqui São os heróis da fé No capítulo 11 No capítulo 11 do Hebreus Aí ele está dizendo Portanto meus irmãos Deixamos todo o embaraço Deixamos todo o peço E o pecado Que de perto nos rodeia E corramos uma carreira Que está proposta Deixe o embaraço aqui esta noite Renuncia o embaraço aqui esta noite Renuncia Aquilo que está prendendo você na terra Renuncia o pecado esta noite Renuncia essa humildade de vida Renuncia isto que está roubando A tua espiritualidade Esta noite o Espírito de Deus Vai dar força para esta igreja Vai dar graça para esta igreja Oh moça Você vai vencer rapaz Os desejos da mocidade Você vai vencer As fraquezas da mocidade Você vai viver um chove De renuncia De renuncia De renuncia De renuncia Aleluia Você vai vencer a prepotência Você vai vencer a arrogância Recebe esta noite Uma manifestação do Espírito Para viver a renuncia Para viver a renuncia Para viver a renuncia 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 Aleluia Se for preciso Tem que renunciar Horas e horas na internet Renuncia Se for preciso Tem que renunciar A caça Renuncia Se tiver que renunciar A família Para adorar Cristo Renuncia 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 Aleluia Aleluia Este é o terceiro grupo Eles estão vivendo Crendo que Jesus vai voltar Mas eles estão vivendo Como se Jesus Jamais Fasse Volar Meu Deus Meu Deus Mas eu tenho uma palavra para você Meu Deus Queira Satanás ou não Jesus está voltando Pastor Não vai lhe ofrecer Jesus vem Vem Jesus vem Vem Mas pastor Parece-me que essa história Da vinda de Cristo Parece-nos que é um conto De trocoso Parece-nos que essa história Da vinda de Cristo Parece-nos que é uma história De pescador Porque desde o tempo Da minha bisavó Que eu estou ouvindo dizer Que Jesus voltará Desde o tempo Dos antepassados Dos pais da igreja Desde o tempo Da igreja primitiva Que eu estou ouvindo Que Jesus voltará Ora Ana Martos Se você está pensando Que isto já é uma história Tardia Que isto é a história do passado Você está enganado Porque Pedro escreveu dizendo Ora meus irmãos Eu sei que algum de vocês Tenha a vinda de Cristo Como tardia Como se ele jamais fosse voltar Que ele está demorando Para regressar Mas uma coisa Eu vos digo É que ele é paciente É que ele é longânimo Sabe o que Pedro está dizendo? Ele tem paciência Ele não está com tanta pressa Assim como você pensa Ele é paciente Ele é longânimo Para que Pedro? Para que todos cheguem Ao pleno conhecimento Da verdade Para que todos cheguem Ao pleno conhecimento Da salvação Escute você aqui moça Escute você jovem Que está aqui esta noite Jesus está dando tempo Para você se arrepender Jesus está dando tempo Para você reconhecer O sacrifício dele Na cruz do cavalo Jesus está dando tempo Pastor Para muitos filhos de Deus Que entrou na fileira dos santos Mas hoje vive uma vida de pecado Pecado oculto Existem pendências Que você precisa resolver É por isso que ele está demorando Dando tempo Para você se arrepender Para você se arrepender É por isso que ele disse A igreja que estava em Éfeso Ele disse Arrependa-te pois Arrependa-se Lembra onde foi Que vocês caíram E volta a praticar As primeiras obras É tempo de arrependimento É tempo de arrependimento É tempo de confissão De pecados É tempo de rasgar a alma É tempo de rasgar os corações E acertar As nossas pendências com Deus Que é uma boa notícia Esta noite Jesus te perdoa Esta noite é a noite de perdão Esta noite é a noite de restauração Amém? Porque Deus não vai perder Para Satanás 7 bilhões de seres humanos E quase 37% Da nação brasileira Já é evangélica Já professa A fé em Jesus Cristo Mas tem muita gente Cocheando Em dois pensamentos Tem muita gente Que entrou no Evangelho Mas o Evangelho Não entrou nele Tem muita gente Que saiu do Egito Mas o Egito Não saiu nele Mas esta noite O Evangelho Entra em você Você sai do Egito O Egito Sai de você Aleluia Recebe graça de Deus Recebe 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 graça de Deus Aqui esta noite Aleluia Dá para subir o glória Dá Dá para aumentar o volume Da glória Dá para aumentar a temperatura Da adoração Aqui esta noite Adore 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 Aleluia 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 O diabo perdeu mais uma O diabo achou que esta igreja Ia viver com as vestes manchata Mas Jesus aparece dizendo Filhos Estas coisas vos escrevi Para que não pecais Mas se alguém pecar Temos um advogado Jesus Cristo O justo O justo Que nos perdoa De todos os pecados Recebe perdão Recebe Recebe É noite de perdão Aqui esta noite Recebe 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 É noite de perdão O diabo não vai viver te acusando Porque o sangue de Jesus te purifica O sangue de Jesus te purifica O sangue de Jesus te purifica Você está igual Martinho Lutero O diabo aparece para Lutero E é igualista bem grande Olha Lutero Você agora está na lua de santinho De perfeito Mas olha aqui a lista Dos teus pecados Tal dia tu fez isso Tal dia tu fez aquilo Tu cometeu esse pecado Tu cometeu esse delito Olha Martinho Lutero Você não é digno De fazer parte Da comunidade evangelica Aí quando Martinho Lutero Ouvi tudo o que o diabo havia dito Ele disse Agora eu posso falar Fala Martinho Martinho escreve para Satanás Mas O sangue De Jesus Cristo Ele purifica De todo pecado Recebe este sangue Recebe Recebe poder Recebe Poder do sangue Recebe Recebe É sério Tem restauração para você Aqui esta noite Aleluia 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 Você não vai ficar Aleluia Se o arrebatamento Acontecer Daqui a dois minutos E por uma jesucidência Só duas pessoas subirem Aqui esta noite Uma sou eu Quem é a outra Fica de pé E glorifica Deus Quem é a outra Fica Aleluia 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 Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Eu não mando a cama Abadarás Eu não mando a ser Nesta noite a igreja O alto do Itacoari Vai receber poder Aleluia Vai receber graça Aleluia 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 Pastor Wilson Eu estou tendo uma missão de Deus aqui Aleluia Quantos acreditam em missão? Aleluia 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 manda raia, pastor Wilson se prepare porque Deus vai fazer algo espantoso dentro desta congregação tem muita gente dizendo pastor Wilson está doido está equivocado, como é que uma cidade dessa está construindo um templo para mais de 700 pessoas o pastor Wilson está doido está com a visão muito avançada mas Deus manda ele dizer esta noite ele está levantando um exército de jovens, de mulheres de jovens amaiada amaiada Deus está levantando aqui esta noite aleluia prepara pastor Wilson porque Deus está levantando pregadores Deus está renovando esse ministério aqui esta noite aleluia aleluia desperta papai desperta aleluia 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 duas coisas vão acontecer aqui esta noite a igreja vai subir o céu vai descer o céu vai descer o céu vai descer e como eu sei que Jesus não vem agora o céu vai descer aqui esta noite o céu vai descer o céu vai descer é para a capa é para a mão da raica o céu vai descer o céu vai descer o céu vai descer o céu vai descer onde estão as moças onde estão os jovens que querem ser batizados os céus do Espírito Santo onde estão as mulheres que querem Deus correm para frente correm venha para frente eu quero olhar para você quem quer receber batismo com o Espírito Santo venha moça venha aleluia aleluia Deus está levantando aqui esta noite uma geração chega isso já vem chorando ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus Aleluia! Aleluia! Enquanto Deus estava me mostrando a visão, eu pude enxergar perfeitamente que há muita gente aqui, alguns recebiam voices, outros recebiam enxadas, outros recebiam varas de pesca, outros estavam recebendo redes, outros recebiam tarrafas. E o Espírito de Deus foi me convencendo de que vai se levantar uma igreja evangelística nunca vista aqui no sul do Mato Grosso. Se prepare, porque uma igreja evangelística cruzada, evangelismo em massa, Jesus vai adorar a cidade do alto do Macari. Vai! Vai! E sabe quem é que Jesus vai usar? É você! Porque chega na geração ser influenciada com músicas profanas, com músicos profanos. As pessoas ficam empatidadas por causa de onze homens, vestindo de chuteira, chuteira dos pés, com calção e para toda esta nação. Agora eu os pergunto esta noite, imagina, onze homens cheios do Espírito Santo, a cidade do alto do Itacoari vai ficar de pedra por arma. O diabo vai ficar de pedra por arma. O diabo vai ficar de pedra por arma. Vai! A hidratia vai embora. Vai! A prostituição vai desaborecer. Vai! O divórcio vai acabar. Vai! A vida de pecado vai acabar. Vai! Vai! Porque Deus vai nos cegar esta noite. Deus vai nos cegar. Aleluia! Levante as suas mãos. Levante! Levante! Eu quero convidar aquele nosso filho, aquele que eu quero cantar. Venha! Você é isso mesmo, pode vir. Aleluia! Enquanto você vai cantar, a igreja esta noite vai receber poder. Por que pastor? Porque segundo a Bíblia, um dos sinais da vinda de Cristo é o derramamento do Espírito Santo. Agora surge a pergunta. Por que Jesus vai derramar do seu Espírito para a sua igreja? É porque, amado, que coisa linda. Tem um obreiro quebrantado. Enquanto tu pelejas minhas guerras, enquanto tu cuidas do que é meu, eu cuido do que é teu. Eu sou o Senhor que entro. Eu sou o Senhor que assina vitória. Cadenta de ouro. O adversário não revoga. O homem não apaga minha assinatura. E tu se alegará. Segura! Com a vitória que te entregarei. Ainda este ano de 2013. Tu somente não desfalece as tuas mãos. Sabe firmes, constantes e abundantes. Porque eu tenho galardão! Arapaixem! Levanta a sua mão e nasce... Porque eu tenho a palavra que Deus passou a ouvir. Escute! O seu coração é norteado já faz um tempo Por uma grande preocupação Com aqueles que vão Cheirando daí Nas tuas entranhas Mas diz o Senhor Aquilo que tu me apresentaste Justamente com o teu Aquilo que foi consagrado a mim O diabo não toca 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 A navaracha da rainha Vem creio, vem creio, vem creio Vem creio, vem creio Ele é cala-se A navaracha O bebê comandará rainha Aleluia Levanta a mão pra receber este poder Ai meu Deus O meu corpo tá ficando anestesiado Ai meu Deus Eu estou sentindo meus lábios E as minhas pernas Que cada um mentira Ai papai Alabarachandarabá Alabaracandarabá Alacambicomandará A cabica é maneira A trajeira Terxima A appearance É muito adolescente A動ac É muito adolescente Aatore Ouve Ouve O moral Árregrega A travail a A B A Paca-paca-paca, paca-paca, paca-paca Gostaria da praia